E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês, povo querido de Deus, que Deus esteja com todos vocês Pessoal, hoje eu tô falando aqui um pequeno vídeo, rapidamente passando aqui, só pra mostrar pra vocês como ficou a chocadeira, o resultado da chocadeira Muitas pessoas me perguntavam, cadê irmão, cadê o resultado da chocadeira, se vocês nasceram, não nasceram, como é que vai ser? Então, chegou o grande dia, vou mostrar pra vocês como foi o resultado da chocadeira, então vamos lá O Manuel, filho do meu amigo Eduardo, o garotinho, tava doido pra saber Papai, vai nascendo lá os pintinhos Vou mostrar pra ele como deu certo, olha aí Manuel, ficou show de bola Então, depois de 21 dias, olha o resultado, muito legal E aí, vem mais nascendo Show, muito legal É, desde já eu gostaria de agradecer as pessoas que doaram, deram doação de ovos A minha cunhada lá no sítio dela lá, me doou 30 ovos Obrigado Silvano, muito obrigado Meu pai também me doou, mesmo uns 40 ovos também, obrigado também meu pai Todos fazendo por onde, o resultado da chocadeira Que foi um resultado maravilhoso E tirando essa ninhada, vou botar outra Logo, logo também vou botar outra Uma raça mais maior Vai ficar bem legal Então galera, só lembrando, a chocadeira é uma chocadeira artesanal Ela não é uma chocadeira moderna Como tem com termostato É como vocês viram no primeiro vídeo aí, é a tábua de guarda-roupa que ia pro lixo Eu acabei fazendo essa chocadeira que deu um bom resultado Ou seja, ela é totalmente artesanal Dá resultado tanto quanto uma chocadeira industrial Essa chocadeira também pessoal, é a noite A temperatura caia muito Porque a noite o ambiente é frio, né? Como ela fica aqui fora na minha área Tinha que botar uma lâmpada mais potente Pra noite a temperatura não cair e continuar em 37 graus Então se eu botei essa daqui, tem uma fluorescente mais potente Ao lado dela tem uma pequena A temperatura, vendo, as duas estão acesas Ao meio-dia a temperatura aumenta Naturalmente, o sol é quente A temperatura é quente Nós estamos no Ceará O que eu tenho que fazer? Vou abrir o sistema de ventilação Pra que manter em 37 Porque se eu deixar fechado A lâmpada ligada vai chegar a 40, 45 E não pode chegar isso tudo Então você tem que abrir pra manter a temperatura Isso ao meio-dia No meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas Tem que abrir Agora à noite fecha tudo Por causa da frieza da noite Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui também o horoscópico É do improviso, mas também que dá resultado Tem a parte aqui que eu vou colocar o celular com a lanterna ligada E aqui é a parte que ficou Ó, vendo como ficou? Que chama-se horoscopia É o que eu faço pra saber se o ovo tá galado ou não É só a lanterna no celular Coloca o ovo Aqui dá pra ver Todo o movimento do pintinho do ovo Isso eu faço com o outro-dia, pessoal E dá certo Então, galera, graças a Deus Como vocês viram aí, né? Foi mais um resultado, né? Óbvio de arte, graças a Deus Desde já, eu agradeço a todos Que tiraram um tempinho pra ver esse vídeo Eu agradeço muito de coração Pessoal, olha Fiquem na paz de Deus Que eu cheio com todos vocês Obrigado Deixa o seu joinha Compartilhe Agradeço muito Valeu Fiquem na paz de Deus, pessoal Valeu E eu vou usar você como um segredo Que se você falar enough sense Você vai perder sua mente E eu vou usar você como um segredo E eu vou usar você como um segredo Tchau, tchau